Oi, gente! Mais um episódio da nossa série Autoestima no Ar. E hoje eu tô aqui, ó, com o cabelinho molhado, porque eu acabei de finalizar e eu tô deixando ele secar naturalmente. E eu queria muito gravar esse vídeo aqui, então eu falei, por que não, né? Enquanto o cabelo vai secando, eu vou conversando aqui com vocês sobre esse assunto que é tão importante e que eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí na vida de vocês. Bom, o meu intuito com essa série Autoestima aqui no canal é fazer com que vocês trilhem um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, pra que vocês possam buscar a melhor versão de vocês. Desde o primeiro episódio, eu falo que eu não tô aqui pra trazer vídeos motivacionais, vídeos que vão te animar por um dia e que depois você vai se sentir mal de novo. Não, o meu intuito aqui não é esse. O meu intuito aqui é fazer com que vocês vejam aquelas coisas ruins que estão em vocês, que precisam serem melhoradas, que precisam ser até mesmo podadas. E também olhem pra aquelas coisas boas que existem em vocês pra que vocês possam aproveitar isso da melhor forma. Então, a gente já falou sobre bastante coisa por aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, eu te convido a, depois que você assistir esse vídeo, maratonar todos os episódios. Eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards. E esse é o nosso 16º episódio, então tô muito feliz da gente ter chegado até aqui. Tenho recebido muitos, muitos depoimentos em relação a essa série e eu fico imensamente feliz. Então hoje eu decidi trazer um tema que foi algo que mudou a minha vida e que sempre que eu comento sobre isso lá nos meus stories ou até mesmo aqui no YouTube, muitas pessoas ficam intrigadas e querem saber mais e querem entender mais que é sobre o medo de gastar as roupas e o medo de gastar a própria vida. Bom, já tem bem umas semanas que eu recebi uma pergunta mais ou menos assim lá no meu Instagram. A seguidora perguntava o seguinte, como que você usa as suas roupas novas em casa? Eu acho isso incrível, eu passo o dia todo de pijama. E aí eu falei com ela, olha, eu te entendo, porque realmente eu pensei assim, eu agi assim, mas com o tempo eu fui mudando essa minha forma de pensar e de agir. E nesse vídeo a gente vai entrar a fundo nisso, né? Eu meio que vivia sem perceber, gente, sem perceber, com medo o tempo todo de sujar as roupas, de estragar, de rasgar, de furar, de gastar elas, sabe? Tanto que por muitas e muitas vezes eu comprei uma peça ou ganhei uma peça de roupa linda e eu gostei tanto, tanto da peça que eu deixava ela lá no armário e falava, não, um dia eu vou usar, um dia eu vou usar. E aí toda vez eu olhava pra ela e falava assim, não, mas ela é bonita demais pra eu usar agora, não, eu gostei demais pra eu usar agora. Ia deixando, ia deixando. E aí passava tanto tempo, eu ficava lá, né, com dó de usar a roupa e aí de repente a roupa se perdia, já não servia mais ou eu enjoava da peça ou estragava, né, sei lá, furava. Enfim, isso aconteceu comigo várias e várias vezes. E aí eu fui percebendo também que eu passava a maior parte do meu tempo usando roupas largadas, sabe? Roupas velhas que eu não me sentia bem de verdade usando, assim, que eu não me sentia bonita. Enquanto as minhas melhores roupas, as minhas roupas favoritas, ficavam lá mofando no armário. Então eu sempre tinha isso, né, de guardar uma roupa que eu gostava muito ou uma roupa que eu achava bonita pra uma ocasião especial. E aí eu vivia desleixada dentro de casa ou até mesmo pra sair com as pessoas, assim, né, que eu amo, minha família, o Gabriel e tudo mais. E aí depois eu percebi que as minhas roupas eram como se fossem um reflexo da minha vida. Eu percebi que eu vivia a minha vida como se eu estivesse esperando uma ocasião especial pra ser feliz, quando na verdade eu só tenho hoje, sabe? E quando eu tô dizendo isso, eu não tô falando de forma alguma que você tem que ficar super, hiper, mega arrumada e produzida dentro de casa ou que você tem que usar uma roupa de festa pra ir no almoço em família. Não, gente. Cada ocasião requer uma roupa, mas não quer dizer que se você vai ficar em casa você tem que ficar de pijama o tempo todo, não quer dizer que você tem que ficar com roupa largada, com roupa furada, com roupa que nem você gosta, sabe? Porque se você for parar pra pensar, principalmente eu que trabalho em casa, pra quem também faz home office, pra quem também fica a maior parte do tempo em casa, se você for parar pra pensar, é a maior parte da sua vida, sabe? E você tá vivendo a maior parte da sua vida de qualquer jeito, tipo, desleixada, sabe? E como eu falei, digo e repito, não é fazer uma superprodução, mas coisas simples, sabe? Uma maquiagem simples, um corretivo, um batonzinho, que seja dar aquela ajeitadinha no cabelo, colocar um acessório simples, colocar uma roupa casual, uma roupa simples, mas que seja uma roupa arrumadinha, sabe? Que não seja qualquer coisa. E aí eu comecei a implementar mais isso no meu dia a dia, né? Eu comecei a me arrumar mais, comecei a não ter medo mesmo de gastar as minhas roupas, de usar roupas novas pra sair, pra comer alguma coisa, sabe? Às vezes eu ficava, sei lá, guardando um vestido pra uma ocasião muito, muito, muito especial e às vezes o vestido era só um vestido bonito que eu tinha gostado e que super combinava pra eu ir jantar com o Gabriel ou pra eu ir jantar com a minha família. E aí eu ficava esperando uma super ocasião, sei lá, uma ocasião que mais pessoas fossem ver, entende? E aí eu percebi que muitas vezes a gente também é assim, né? A gente quer se vestir bem pra todo mundo, a gente quer se vestir bem pra várias pessoas, mas a gente não se arruma, a gente não dá o nosso melhor pras pessoas que a gente mais ama, pra nossa família, pras pessoas que estão próximas da gente. Então eu comecei a refletir muito, muito, muito sobre isso que eu vi que muitas vezes eu me arrumava super pra gravar vídeos, eu me arrumava aqui pra vocês, né? Pra que todo mundo que me assiste pudesse me ver bem arrumada, pudesse me ver bonita, mas pra estar com as pessoas que eu mais amo, né? Eu não me arrumava. Então eu falei, gente, mas que besteira, né? Assim, não fazia sentido e eu via que isso era algo que não me fazia feliz. E depois que eu comecei a me arrumar, a não ter medo de usar, mesmo as roupas de... Enfim, eu me tornei uma pessoa muito, muito mais feliz. Porque esse cuidado com a gente mesmo, esse cuidado que a gente tem, né? De se arrumar, de colocar uma roupa legal, faz muito bem pra gente, assim. Foi algo que me fez muito, muito bem mesmo. Isso tem... Eu acho que a beleza, ela tem um efeito curativo na nossa vida, né? A beleza, ela realmente cura. Então quando a gente coloca a beleza em todos os detalhes, nas nossas roupas, nos nossos acessórios, na nossa casa também, né? Na decoração, tudo isso vai curando a nossa alma, vai trazendo um descanso pra alma. Quantos e quantos dias eu não tava cansada, eu não tava desanimada. E aí foi só eu me arrumar, eu colocar ali uma roupa que eu gosto ou dar aquela ajeitada no meu cabelo e eu descansei, né? Eu me senti muito mais animada, eu me senti muito mais disposta e era como se de fato eu tivesse descansado, sabe? Então eu vejo que tem esse... A beleza, ela tem esse poder muito grande de descansar mesmo o nosso corpo, a nossa alma e não só a gente, mas também as pessoas que estão à nossa volta, né? E isso da gente se arrumar, da gente não ter medo de gastar as roupas, não tem nada a ver com dinheiro, com ter muita roupa ou, sei lá, né? Com ter dinheiro pra comprar roupas, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você olhar pra sua realidade e ver que realmente não faz sentido você deixar muitas das suas roupas mofando no guarda-roupa. Porque assim, gente, a roupa, ela foi feita pra usar, pra ser lavada, pra ser realmente, sabe? Pra você colocar no corpo e usar. A roupa, ela não é igual, sei lá, um papel que você rabiscou e pronto, nossa, não tem como mais usar. Não, gente, eu falo isso por mim. Quantos e quantos vestidos eu tinha medo, né? Vestido ou até mesmo blusa, enfim, eu tinha medo de usar em casa e falar, não, mas se eu ficar usando, a roupa vai ficar velha. E aí, quando eu for sair, essa roupa já não vai estar mais tão bonita. Isso não acontece, gente, de verdade, isso não acontece. Isso nada tem a ver também com roupa de marca, roupa de qualidade. Não, tem várias blusas que foram baratas e que eu consigo usar sim no dia a dia e também usar pra sair e a roupa não estraga, sabe? Então a gente fica com esse, com essa coisa na nossa cabeça que no final das contas não faz sentido. Entendam também, né, que cada pessoa vai olhar de acordo com a sua realidade. Como eu falei, não precisa ficar super montada em casa, eu acho que nem faz sentido, mas fazer o básico, né? Fazer aquilo que realmente vai realçar a sua beleza, que vai, sabe, tira o pijama, coloca, como eu falei, uma roupa ali que vai te dar um ânimo, que vai te dar uma valorizada. Faz toda a diferença. Então eu realmente digo pra vocês com toda a certeza que depois que eu comecei a fazer isso na minha vida, eu fui muito, muito mais feliz. De verdade, assim, parece uma coisa tão simples, mas é um gesto que faz tanta diferença na nossa rotina, tanta diferença no nosso cotidiano. E é aquela frase, né, que eu já compartilhei aqui com vocês várias vezes, que é assim, você já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, se a maior parte do seu tempo você vive de qualquer jeito, você vive desleixada, você vive não se sentindo bem ali, você vive não se sentindo, sei lá, bonita, bela, enfim, você já parou pra pensar que isso é a sua vida? Isso é a maior soma da sua vida. E uma vez eu também ouvi uma frase que era assim, eu não me arrumo pra ficar em casa, eu me arrumo pra viver e a gente tem que ser assim, sabe? E eu vejo o quanto isso tem a ver com a autoestima, né? Quantas e quantas mulheres estão com a autoestima baixa porque já não se arrumam mais, já não colocam mais as roupas pra jogo, já não dão mais aquela ajeitada no cabelo e isso faz muito bem pra gente. Então, se a sua autoestima tá baixa, pode ser por causa disso, sabe? Talvez não seja exatamente por causa disso, mas se você começa a fazer isso, pode trazer esse efeito curativo, né, como eu falei, de trazer esse descanso pra sua alma e não é uma forma da gente se esconder, da gente fugir da realidade, muito pelo contrário, é uma forma da gente olhar realmente pra realidade e ver que a vida é agora, sabe? Que a gente realmente não pode perder tempo vivendo de qualquer jeito, que a gente não pode viver de forma mesquinha, né? E quando a gente fala de ser mesquinho, parece que não faz sentido com isso que eu tô falando, né? Nossa, mas uma pessoa mesquinha é aquela pessoa agarrada aos bens materiais e é justamente isso que acontece. Às vezes a gente tem tanto medo de perder uma coisa que a gente não gasta ela. A gente começa a fazer isso com as nossas roupas, né? Nossa, eu tenho muito medo de perder essa roupa, então eu não vou usar ela. Mas você já parou pra pensar que você já perdeu? Porque a roupa foi feita pra usar. Então se você não usa, você já perdeu essa roupa, entende? Porque a roupa pendurada no guarda-roupa é como se ela já tivesse perdida, sabe? E é realmente isso que vai acontecendo com a nossa vida. Quem quer salvar a própria vida, perde ela. Então, quanto mais a gente fica querendo salvar a nossa própria vida, quanto mais a gente fica querendo se preservar, quanto mais a gente tem medo de se gastar, mais a gente perde a nossa vida. Porque a nossa vida, ela foi feita pra ser gasta. A nossa vida, ela foi feita pra ser um serviço pro outro. E quando a gente não vive assim, né? Quando a gente vive com medo da vida, com medo, né? Quando a gente vive nessa mesquinharia, a gente perde a nossa vida, né? E foi aí que eu percebi que tudo passa. A minha imagem, um dia poderá ser esquecida, o meu corpo vai apodrecer, e que nessa vida, eu só tenho o momento presente. E quando a gente é mesquinho com coisas pequenas, né? Uma roupa, um sapato, uma maquiagem, quando a gente fica muito agarrado a essas coisas, quando a gente fica com medo de perder essas coisas, a gente tá correndo o risco de se tornar mesquinho com coisas grandiosas também, que é a nossa própria vida, né? Então, foi isso que eu percebi, que esse meu medo de gastar as minhas roupas, esse meu medo de gastar essas coisas materiais, estavam refletindo o meu medo de gastar a minha própria vida. Então, fica aí essa reflexão pra vocês, né? E muitas vezes a gente vai ficando desanimada, a nossa autoestima vai ficando baixa, justamente por isso, né? Porque a gente não tá vivendo bem a nossa vida, a gente tá vivendo com medo de gastar e de se gastar. Então, manda esse vídeo pra aquela sua amiga que você sabe que vai gostar desse conteúdo, que você sabe que vai ajudar. Compartilha também nos seus stories, nas suas redes sociais, tirem uma foto aqui desse vídeo, me marquem lá. Vamos fazer com que essa série sobre autoestima alcance mais e mais gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!